A aprovação do programa Universidade Gratuita no Plenário da Assembleia Legislativa repercutiu entre os parlamentares na sessão ordinária desta quarta-feira, 12 de julho. Os deputados Sargento Lima, Napoleão Bernardes, Marcos da Rosa e Carlos Humberto utilizaram a tribuna para celebrar a tramitação da proposta de autoria do Governo do Estado que aguarda sanção para virar lei em Santa Catarina. Poderia começar minha fala hoje falando sobre a conquista do dia de ontem, sobre a universidade gratuita. Tenho pouco a falar sobre isso. Dizer para todos, nós vencemos. Nós vencemos. O esforço conjunto dos presidentes e relatores das comissões de Constituição, Finanças e Educação, deputados Camilo, Marcos Vieira, Carminati, no sentido da construção daquela convergência que pudesse ser a mais inclusiva para esse programa. E eu reitero aqui, portanto, a minha convicção, a minha convicção em relação a um divisor de águas importante para o desenvolvimento de Santa Catarina, que é o programa Universidade Gratuita. Um programa que, como eu disse ontem, é pensado para todos os segmentos do ensino superior. Para as universidades comunitárias, para os alunos das universidades comunitárias, a vigência do programa Universidade Gratuita. A oportunidade que o governador Jorginho, que é essa casa, deram a muitos catarinenses de sonharem com um curso superior. Muitas vezes com aqueles cursos que não ousavam sequer sonhar. Um curso que só o filho do rico pode participar, ou podia participar, porque agora o filho do mais necessitado também pode sonhar até mesmo com um curso de medicina. O motivo dessa tarde, da nossa ocupação da tribuna, é a repercussão da tarde de ontem, daquela tarde histórica, de uma votação histórica, que aprovou a Universidade Gratuita no estado de Santa Catarina. Um projeto inovador, diferente, um projeto inclusivo. O deputado Mário Mota se pronunciou sobre a precária situação da rede elétrica das escolas e estaduais. No dia 13 de março do corrente ano, nossa equipe direcionou um pedido de informações à Secretaria de Estado da Educação, abordando especificamente a questão da situação elétrica das escolas estaduais. Naquela ocasião, repercutiu nos canais de comunicação de Santa Catarina a informação de que 83% das escolas estaduais apresentavam precariedade na sua rede elétrica. O deputado Marcos da Rosa falou sobre o encerramento do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares pelo governo federal. A triste notícia também que recebemos do governo federal, e falo isso porque os senhores têm acompanhado o nosso trabalho com a Frente Parlamentar de Apoio às Escolas Cívico-Militares. Ontem mesmo tivemos uma excelente audiência pública aqui no município de São José, anteontem no município de Agrolândia, quando conversamos com a população e não teve um cidadão sequer que fosse contrário à implantação de uma escola cívico-militar nesses municípios. O tema também foi abordado pelo deputado Carlos Humberto. No meu município de Balneário Camboriú, nós fizemos uma pesquisa com os pais dos alunos do colégio, que seria o colégio cívico-militar. 95% dos pais votaram sim, deputado Antídio. Sim, a favor do ensino cívico-militar. O deputado Matheus Cadorim falou sobre pedido de indicação direcionado ao governo do Estado e à Secretaria de Administração Prisional, com o objetivo de esclarecer uma dispensa de licitação para a aquisição de uniformes para presidiários. Nós inserimos uma indicação sobre uma dispensa de licitação da SAP no valor de R$ 5,5 milhões para contratar uniformes de inverno para presos, para presidiários. A dispensa de licitação foi em caráter emergencial, com o argumento de que a chegada do inverno pode causar doenças respiratórias e que a falta de fornecimento pode gerar desordem nos presídios. Enfim, se a questão emergencial for inverno, inverno nós temos todo ano. O deputado Antídio Lunelli lamentou o falecimento de Fernando Ferretti, ex-técnico de Joinville, que foi multicampeão no futsal. Eu quero compartilhar a triste notícia de que hoje Santa Catarina perdeu Fernando Ferretti, aos 69 anos de idade, um dos maiores treinadores da história do futsal mundial. Ferretti foi símbolo de uma era de vitórias no comando da equipe da Malve, o time que mais colecionou títulos no mundo.